Computadores Gamers é na Estúdio PC Skins para Consoles é na Pop Art Skins Games em Mídia Física é na Zig Store E Games em Mídia Digital é na PSN Games BH Links na descrição Que tal um vídeo de curiosidades Com uma pitadinha de efeitos especiais Com um pouquinho de Minecraft Não, Minecraft ainda não Momento ideia Um vídeo diferente a cada semana Ou quase Ei, aproveita e se inscreve, tá? E aí galera do canal do Cidão do Game Sejam bem-vindos a mais um vídeo E seguinte galera Esse vídeo aqui é mais um aviso mesmo pra vocês Só pra informar que eu vou estar presente Todos os dias da Brasil Game Show Da nossa querida BGS Que todos vocês já conhecem, na verdade Que é o maior evento de games da América Latina E que eu sei que muitos de vocês Também vão estar por lá Pra quem não sabe, né Ele é um evento que rola lá na São Paulo Expo Esse ano mudou Não é mais num lugar antigo, né Dos outros anos Esse ano é aqui na Imigrantes em São Paulo E vai estar rolando do dia 1º ao dia 5 de setembro E eu estarei lá todos os dias Conhecendo os jogos Falando com youtubers E é claro, interagindo com vocês E inclusive eu já queria passar as dicas aqui pra vocês Tá certo? Como encontrar o Cidão do Game na BGS Bom, a primeira dica E mais concreta que eu tenho aqui pra dar pra vocês É de que não procurem por um cara alto Tá certo? Porque eu sou sim baixinho, galera Eu tenho 1,68m Eu sou bem baixinho pra minha idade Eu tenho 21 anos Então não procure um Cidão Porque é Cidão que o cara é grande, é alto Não Eu sou pequenininho, tá certo? Procure por alguém baixinho E com certeza com camisas de games Essa camisa do Far Cry Com certeza eu vou usar lá no evento Eu também vou usar camisas do Esquadrão Suicida Que eu tô com umas camisas novas muito fodas Que eu paguei um pau que eu comprei E eu vou estar usando por lá também Então procure sempre um cara baixinho Com camisa de game ou camisa nerd Que provavelmente esse cara serei eu, ok? E onde me encontrar por lá? Bom, eu vou estar rondando o evento inteiro Indo de stand em stand Vou passar pelo Ubisoft Passar pelo Warner Passar pela Sony, Xbox Mas eu provavelmente vou passar uma boa parte do tempo Também no stand VIP lá do YouTube Que eu fui convidado pra ir lá no stand do YouTube Eu não sei como vai funcionar o stand do YouTube esse ano Ano passado ele era um stand grande pra caramba Tinha espaço pros fãs ficarem e tal Uma área VIP mesmo pros YouTubers Não sei se vai ser assim esse ano Se vai ser maior, se vai ser menor Se não vai ser acessível aos fãs Não sei Mas me procure lá ao arredor Que eu vou estar por lá sim Vamos torcer pra que seja um stand tão legal Quanto que foi do ano passado Que foi incrível, cara Então se quiser me encontrar Sabe que eu também estarei Muita parte do evento Lá no stand VIP do YouTube E meu, se você me vê Não tem vergonha não Vem, me dá um abraço Conversa comigo Pergunta, tira foto Pede autógrafo O que for, cara Eu quero é interagir com vocês Tá certo? Essa é a primeira vez em 5 anos Que eu vou numa BGS Onde eu tenho um público Que me conhece mais, né? Porque das outras vezes que eu fui Eu nunca tive mais de 100 inscritos Sempre foi 50 mil 40 mil Eu encontrei alguns fãs por lá Mas eram pouquinhos E agora que eu tô com meio milhão de inscritos Galera Vocês conseguiram chegar nessa marca foda Antes da BGS Vocês são incríveis Então como eu tô com essa marca enorme aí de inscritos Eu quero muito encontrar com vocês lá, tá certo? Encontrar, conversar, interagir, brincar, zoar, tirar foto Me chamem que eu quero falar, interagir e curtir com vocês, beleza? E já aproveitando o momento, né? De novo, muito obrigado pelos 500 mil inscritos Eu ainda não consegui fazer um vídeo comemorativo Porque eu vou primeiro pra BGS E depois eu vou voltar e fazer com calma A gente chegou nos 500 mil inscritos em cima do evento, cara Então eu tô adiantando vídeos pro evento E eu não vou conseguir, nesse meio tempo Fazer realmente um vídeo bem elaborado Especialíssimo pra vocês Visto que eu nem fiz de 200 mil Nem 300 mil Nem de 400 mil Então de 500 mil eu quero fazer algo especial Pra todos vocês Então após a BGS eu vou estar postando ele Pra todos vocês assistirem e curtirem E comemorarem juntos Porque vocês fazem parte dessa história aqui do canal Inclusive esse mês também tem vídeo de 5 anos de existência do Sidão do Game Outro vídeo que promete ser muito especial E que vai marcar a volta de um quadro muito especial também, galera Vocês vão adorar Esse mês aqui vai ser revolucionário no canal Então é isso aí, galera Eu queria avisar vocês que eu vou estar todos os dias na BGS Mas fiquem tranquilos Que durante os dias de evento Vai entrar vídeo normal Todo dia aqui no canal, viu? Dois vídeos por dia, como sempre E fiquem atentos pros horários Porque a notificação do YouTube tá bugadaça, né? Sempre aos meio-dia e às 7 horas da noite Vou deixar programadinho pra entrar E eu conto com a ajuda de vocês Pra dar gostei e compartilhar os vídeos Já que eu não vou estar administrando eles Já que eu vou estar lá no evento Então se eu não responder vocês Não mandar salve nem nada É porque eu tô lá no evento E fica difícil pra eu, né? Tá lá no evento e fazendo vídeo Não sei o que Difícil Então conto com o apoio de vocês Pra ajudar os vídeos a pegar suas views Que sempre pegam A ganhar seus gosteis E pra vocês darem seu feedback Compartilhem aí os vídeos durante a BGS, tá certo? E me sigam nas redes sociais Principalmente no Twitter e no Instagram Que eu vou sempre estar notificando vocês De onde eu tô O que eu tô fazendo lá no evento, tá certo? Vou tirar foto Postar no Insta Vou estar lá no Twitter Ó, tô no stand de tal Fazendo tal coisa Você vendo no Twitter Corre lá atrás de mim Pra falar comigo, beleza? Então Twitter é Arroba Sidão Adrian Sidney E o Instagram é Arroba Sidão do Game Seguem lá nos dois Pra você saber tudo O que eu tô fazendo lá no evento Então é isso aí, galera Vejo vocês lá na BGS Vamos curtir bastante E é isso aí Muito obrigado Um grande abraço E aqui foi o Sidão do Game Vamos entrar no site aleatório E aqui foi o Sidão do Game